Música Muito bem meus amigos, muito bem minhas amigas, aqui voltamos, aqui regressamos para dar continuidade ao nosso estudo de direito constitucional. Eu que até esse instante já falei com vocês na aula de hoje sobre emenda constitucional, sobre lei complementar, estou falando um pouquinho sobre lei ordinária. Falei para vocês quem é que pode fazer o projeto de lei ordinária, a gente viu que via de regra quem faz é o CPP, Congresso, Presidente e Povo, mas a hipótese de iniciativa exclusiva do presidente, por exemplo, lá do artigo 61, parágrafo 1º. Depois eu falei da votação, como é que se faz a votação lá no Congresso Nacional, Casa Iniciadora, Casa Revisora, mostrei para vocês quem é cada uma delas. Agora vamos continuar aí com relação ao projeto de lei ordinária, vamos ver. Olha minha gente, a próxima etapa é muito importante, já falamos um pouquinho quando estudamos o artigo 84 da Constituição Federal. Vem comigo aqui para o quadro, a próxima etapa aqui do nosso estudo da lei ordinária. Vem para o quadro, basicamente é o seguinte, a lei ordinária, ela basicamente passa pela seguinte etapa, minha gente, exatamente depois da aprovação lá pelo Congresso Nacional. Estamos diante agora da sanção ou veto presidencial. Sanção ou veto presidencial, lembra desse tema? Extremamente importante, ele está lá no artigo 84 da Constituição. Não poderia ser diferente, não é? Porque é uma das atribuições do Presidente da República. A sanção ou veto presidencial. Basicamente é o seguinte, a sanção vai ser feita pelo Presidente, começando aqui pela sanção. A sanção vai ser feita pelo Presidente se ele concorda com aquele projeto de lei, claro, não é? Sanção se o Presidente concorda. E alguns detalhes importantes aqui sobre essa sanção. Algumas coisas eu já falei para vocês no passado, então serei breve. A sanção, ela é feita no prazo de 15 dias úteis. Sanção é feita no prazo de 15 dias úteis. E se o Presidente permanecer em silêncio nesse prazo, significa que ele concorda. Ou seja, se ele permanecer em silêncio, teremos sanção tácita. Se ele permanece em silêncio, teremos sanção tácita. Ok? Então, aí está a sanção. E o veto? E o veto do Presidente da República? Como é que o veto? Como é que funciona o veto? Ora, o veto vai acontecer se o Presidente discorda. Se o Presidente discorda daquele projeto de lei, não é verdade? Então, se o Presidente discorda, teremos o veto caso o Presidente discorde. Deixa eu colocar aqui, então. Veto se o Presidente discorda. E esse veto aqui, minha gente, como todos nós sabemos, não custa nada colocar aqui embaixo. Ele também deve ser feito no prazo de 15 dias úteis. Também pode ser feito no prazo de 15 dias úteis. Isso porque, como a gente viu, o silêncio configura sanção, não é verdade? Então, o Presidente, se quiser vetar, tem que vetar no prazo de 15 dias úteis. O Presidente só tem dois motivos. Ele só pode vetar um projeto de lei, projeto de lei ordinário, por dois motivos. Você lembra quais são os dois motivos do Presidente? Ele pode vetar um projeto de lei por inconstitucionalidade. Então, caso ele entenda que o projeto de lei é inconstitucional, ou caso ele entenda que aquele projeto de lei é contrário ao interesse público. Então, inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. São as duas hipóteses. Lembrando que, esse primeiro veto aqui, a doutrina chama de veto jurídico, esse veto por inconstitucionalidade, e esse segundo aqui, a doutrina chama de veto político. Ou seja, esse veto por contrariedade ao interesse público. Então, o Presidente Lula só pode vetar um projeto de lei por duas razões, ou inconstitucionalidade, ou por ser contrário ao interesse público. E você lembra quais são as características do veto? Lembra? Não custa nada recordar aqui, características do veto do Presidente. Características do veto. Basicamente, as características são as seguintes. O veto é expresso, já que o silêncio configura sanção. O veto é motivado, ou seja, o veto tem que ser fundamentado pelo Presidente. O veto é supressivo, ou seja, através do veto, por meio do veto, o Presidente só pode retirar parte do texto, só pode suprimir parte do texto. Então, ele é expresso, motivado, supressivo. O veto é total ou parcial. O Presidente pode vetar todo o projeto de lei, ou pode vetar apenas parte do projeto de lei. Depois, o veto, a última característica, talvez a mais importante, hein? A mais importante, o veto, ele é relativo. O veto é relativo. Essa característica realmente é a mais importante, essa característica é a que mais cai nos concursos públicos. O veto é relativo. E o que significa isso? Significa que, vou colocar aqui, o Congresso Nacional pode rejeitar o veto presidencial no prazo de 30 dias, no prazo de 30 dias. Então, o Congresso Nacional pode rejeitar o veto presidencial no prazo de 30 dias, vírgula, em sessão conjunta, em sessão conjunta, e pelo voto secreto, em sessão conjunta, e pelo voto secreto, e pelo voto secreto da maioria absoluta. E pelo voto secreto da maioria absoluta. Está aqui uma das frases mais famosas em concurso público, sabe? Como é que funciona a rejeição do veto? Então, a primeira coisa é o seguinte, não é? O Congresso, então, ele pode rejeitar o veto do Presidente. O Congresso pode. Mas com uma série de requisitos. Primeira coisa, o prazo, o prazo de 30 dias para rejeitar. Segunda coisa, em sessão conjunta, ou seja, junta deputados com senadores. Outra característica, pelo voto secreto, então, pelo voto secreto, e última característica, maioria absoluta, mais da metade de todos os membros. Então, várias características, isso aqui tudo está previsto no artigo 66 da Constituição Federal. 66. Então, minha gente, em resumo, falei para vocês aí um pouquinho, embora já tenhamos falado no passado também, falei um pouquinho sobre a sanção, falei um pouquinho sobre a sanção, deixa eu colocar aqui o xizinho, um pouquinho sobre a sanção, e um pouquinho sobre o veto. Um pouquinho sobre sanção, um pouquinho sobre veto. Muito bem, pode voltar a imagem aqui para mim. Feita, então, a sanção do presidente, se o presidente concorda. Qual é a próxima etapa do projeto de lei ordinária? Se o presidente concorda, se houver a sanção, qual é a próxima consequência? Marquemos aqui em nosso caderno. Não custa nada. Vem comigo, vem comigo. A frase é a seguinte, minha gente, a gente pode marcar aí no seu caderno. Primeira frase é, sancionado, sancionado o projeto de lei, sancionado o projeto de lei, será, haverá, melhor, haverá, vamos mudar aqui. Então, sancionado o projeto de lei, haverá a promulgação, haverá a famosa promulgação. Vamos estudar aqui um pouquinho, minha gente, a promulgação. E aí eu pergunto para vocês, o que é essa promulgação, como funciona a promulgação? Então, primeira coisa, o que é promulgação? Como é que a gente pode definir promulgação? Marquem no seu caderno. Promulgação é o atestado de existência. Promulgação é o atestado de existência de uma nova lei. Promulgação é o atestado de existência de uma nova lei. É a comprovação, portanto, de que uma lei nasceu. Digamos assim, é uma espécie de atestado de nascimento, de certidão de nascimento da lei. Portanto, é como a certidão de nascimento de uma criança. Nasce uma criança, e aí fazemos uma certidão de que ela nasceu. Nasce uma lei, e aí fazemos a promulgação. a comprovação de que uma nova lei nasceu. Então, promulgação é isso. E vem comigo aqui para o quadro. Quem que é responsável pela promulgação? Olha, minha gente, quem é responsável pela promulgação é o presidente da república. Quem é responsável pela promulgação é o presidente da república no prazo de 48 horas? O presidente da república no prazo de 48 horas. Alguém poderia perguntar ao Flávio, 48 horas a partir de quando, hein? 48 horas a contar de quando? Resposta. 48 horas a contar da sanção. 48 horas a contar da sanção. ou da comunicação ou da comunicação da rejeição do veto. Então, ou da rejeição do veto. Da rejeição do veto. Portanto, meus amigos, tranquilo, hein? Da comunicação da rejeição do veto. Então, aqui está. O presidente da república, ele deve, portanto, promulgar essa nova lei em 48 horas. 48 horas a contar ou da sanção. 48 horas a contar da sanção. Ou 48 horas a caso ele tenha sancionado, né? Ou 48 horas a contar da comunicação da rejeição do veto. lá pelo Congresso Nacional. Tudo bem, minha gente? Tranquilo? Beleza. Agora, a pergunta é a seguinte que está na Constituição. E se o presidente não promulgar? E se não promulgar no prazo? E se o presidente não promulgar no prazo, a Constituição responde. Nesse caso, quem vai promulgar é o presidente do Senado. No mesmo prazo. De 48 horas. Então, se o presidente não promulgar, quem vai promulgar é o presidente do Senado. E se esse não promulgar também? E se esse não promulgar no prazo? Aí vai ser o vice-presidente, o vice-presidente do Senado nesse mesmo prazo de 48 horas. Bacana, pessoal? Então, aí está. É o presidente que promulga em 48 horas. E se ele não promulgar, quem faz é o presidente do Senado. E se esse não fizer, quem vai fazer é o vice-presidente do Senado. Bacana? Promulgação. E qual que é a última coisa que acontece, hein, com a lei já devidamente promulgada? Pessoal, a última coisa que acontece, vou colocar aqui no quadro, pode anotar aí também, a última coisa que acontece é a publicação. publicação. Então, a última coisa, agora, minha gente, com relação àquela lei já devidamente aprovada, é a publicação. E aí, basicamente, como nós sabemos a lei é publicada no Diário Oficial, eu pergunto pra vocês, em que momento a lei publicada ela entra em vigor, hein? Interrogação. Em que momento as leis entram em vigor no Brasil? Olha, isso depende. Depende muito. Mas podemos colocar uma frase que é assim, ó, isso é verdade. Via de regra. Via de regra, vírgula, a lei entra em vigor. Via de regra, a lei entra em vigor. Depois, é, melhor, a lei entra em vigor. 45 dias, via de regra, a lei entra em vigor. 45 dias. Após, após, a sua publicação. Então, via de regra, a lei entra em vigor. 45 dias após a sua publicação. Então, via de regra, a lei entra em vigor. 45 dias após a sua publicação. Publicação. esse prazo, minha gente, entre a publicação de uma lei, entre a publicação da lei, e a sua entrada em vigor, isso tem um nome em latim. Isso chama vacácio legis. Isso chama vacácio legis. É o período de vacância da lei. E, normalmente, a vacácio legis no Brasil tem esse prazo de 45 dias. É um prazo aí para o povo se acostumar, sabe, com aquela nova lei. Mas, atenção, atenção, hein. A lei, a lei pode fixar, a lei pode fixar um prazo de vacácio legis, a lei pode fixar um prazo de vacácio legis diferente. A lei pode fixar um prazo de vacácio legis diferente. Por exemplo, pode fixar um prazo maior de vacácio legis. Por exemplo, nada impede uma vacácio legis de um ano. Foi o que aconteceu com o novo Código Civil. O novo Código Civil teve uma vacácio legis de um ano. Nada impede fixar uma vacácio legis menor. Por exemplo, uma vacácio legis de 30 dias. Nada impede. E também nada impede a letra C, minha gente. nada impede a lei suprimir a vacácio legis. Muitas leis no Brasil nascem sem vacácio legis. Como é que você sabe disso? Quando é que uma lei nasce sem a vacácio legis? Quando o legislador diz assim, lá no finalzinho, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. O que o legislador está fazendo com esse artigo? ele está suprimindo a vacácio legis. Está dizendo que a lei é publicada e imediatamente ela já entra em vigor. Tudo bem, minha gente? Falei então tudo o que o concurso pode te perguntar sobre lei ordinária. Então falei, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária. Vamos para a próxima? Vamos falar aí da próxima lei importante, minha gente, essa tem participação total, total, total do presidente da república. Então, para você, é ainda mais importante. Então, vem comigo aqui. a próxima lei que nós vamos estudar agora é a lei delegada. Pode colocar aí no seu caderno um título importantíssimo para estudarmos a lei delegada. Lei delegada. E aí, minha gente, como é que nós podemos definir em poucas palavras a lei delegada? Olha o conceito de lei delegada. Marquemos em nosso caderno. Funciona assim. O Congresso Nacional o Congresso Nacional delega para o presidente o Congresso Nacional delega para o presidente a possibilidade delega para o presidente a possibilidade de fazer uma lei sobre um assunto específico, sobre um assunto específico. Então, minha gente, isso é lei delegada. Veja só. Delegação, delegar, significa a mesma coisa que transferir, não é? A palavra delegação é o mesmo que transferir. Então, lei delegada é aquela em que o Congresso Nacional delega, transfere para o presidente da República a possibilidade dele, presidente, fazer uma lei sobre um assunto específico. Volta aqui para nós. Agora, a pergunta é a seguinte, como é que funciona essa delegação? Que matérias que o Congresso pode delegar? O que o presidente faz diante dessa delegação? Vamos colocar ali no quadro tudo isso? É bem, bem fácil de entender. Então, vem aqui comigo para o quadro novamente e funciona assim. Então, vou fazer um desenho e em cima desse desenho a gente estuda melhor, não é? Então, tem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional delega, então, a possibilidade de fazer uma lei delegada aqui para a sua excelência o presidente da República. O Congresso delega para o presidente a possibilidade de fazer uma lei sobre um assunto específico. A pergunta é a seguinte, minha gente, vamos lá. Primeira pergunta. Essa delegação aí, que nós estamos falando, essa delegação, se dá através de qual instrumento? Qual será, minha gente, esse instrumento aqui utilizado pelo Congresso Nacional para a delegação, hein? Moleza, esse Congresso, esse instrumento é uma resolução. Então, é uma resolução do Congresso Nacional. Portanto, minha gente, o Congresso Nacional, ele faz uma resolução transferindo, portanto, essa competência aqui para o presidente, nos termos do artigo 68, parágrafo 2º da Constituição. Então, o Congresso delega para o presidente a possibilidade de fazer aí uma lei delegada. Atenção, atenção para outra pergunta. Pode voltar aqui para nós. Pergunta é a seguinte, quem é que, alguém pede essa delegação? Será que é o presidente que pede essa delegação? Ou será que o Congresso delega se quiser? O que você acha? Será que essa delegação é feita ex-oficio pelo Congresso Nacional, espontaneamente? Ou será que é o presidente que solicita a delegação? Não, não vem aqui comigo. O presidente, ele solicita a delegação. Então, o presidente solicita essa delegação. O presidente, minha gente, solicita essa delegação. Ou seja, essa delegação, ela não é espontânea por parte do Congresso, não, hein? O presidente solicita essa delegação. O presidente solicita a delegação. Não ficou muito bom, não. Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui. O presidente solicita essa delegação. Muito bem. Outra coisa que é importante, minha gente. Nessa resolução aqui do Congresso Nacional, olha só, nessa resolução do Congresso, o Congresso vai estipular a matéria delegada, o Congresso vai estipular a matéria delegada, então, nessa resolução aqui, hein? O Congresso já estipula, então, qual é a matéria delegada, estipula também qual é o prazo da delegação, ou seja, o Congresso aqui coloca todas as condições que ele acha, então, a matéria delegada, o prazo da delegação, isso tudo ele vai colocar dentro dessa resolução aqui. Tudo bem? Atenção, atenção para uma observação bacana, minha gente. Segundo a doutrina constitucional, olha só a observação, a delegação, a delegação não pode ultrapassar, a delegação não pode ultrapassar o prazo da legislatura. Então, a delegação não pode ultrapassar o prazo da legislatura. Você lembra o que é legislatura? Legislatura, aquele prazo de quatro anos. Porque, pensa comigo, depois de quatro anos, já não é mais o mesmo Congresso Nacional, o Congresso já mudou, se duvidar, já não é nem mais o mesmo presidente, então aquela delegação caduca, caduca com o fim da legislatura. Tudo bem, minha gente? Portanto, o Congresso delega para o presidente através de uma resolução, nessa resolução já vai se fixar qual que é a matéria delegada, qual o limite, o prazo dessa delegação, mas não pode ultrapassar a legislatura. Lembrando que é o presidente que solicita essa delegação. Uma outra coisa, minha gente, vem aqui comigo para o quadro, importante é a BES, olha só, eu falei para vocês aqui em cima que o Congresso Nacional delega para o presidente a possibilidade de fazer uma lei, olha só, uma lei sobre um assunto específico, ok, minha gente? Uma lei sobre um assunto específico. Então, funciona assim, deixa eu dar um exemplo aqui para você, desenhar aqui de novo rapidamente, então o Congresso Nacional delegou aqui através de resolução, delegou através de resolução aqui para o presidente da república. Muito bem, agora imagina a seguinte questão, imagina a seguinte situação, o Congresso Nacional delegou para o presidente X e Y. Vai, presidente Lula, faça uma lei sobre X e Y. E o presidente Lula faz uma lei delegada sobre X, Y, Z e W. Ou seja, o presidente acabou extrapolando dos limites da delegação, está vendo? O que acontece, minha gente? O que o Congresso pode fazer nesse caso aqui? Marque mais uma observação, marque mais uma frase. A frase é assim, se o presidente, se o presidente extrapolar, se o presidente extrapolar dos limites da delegação, se o presidente extrapolar dos limites da delegação legislativa, então, se o presidente extrapolar dos limites da delegação legislativa, vírgula, o Congresso Nacional, o Congresso Nacional poderá, o Congresso Nacional poderá sustar a lei delegada. O Congresso Nacional poderá sustar, suspender a lei delegada nos termos do artigo 49, inciso 5 da Constituição. Olha que importante isso, hein, pessoal? Se o presidente extrapolar dos limites da delegação legislativa, o Congresso Nacional, veja só, poderá, portanto, sustar aquela lei delegada nos termos do artigo 49, inciso 5. Tudo bem, minha gente? Tranquilo? E duas últimas coisas para a gente terminar aqui a lei delegada, hein? Duas últimas coisas para terminar a lei delegada. Primeira coisa, existem, minha gente, duas espécies de delegação. Então, se tratando de lei delegada, existem dois tipos de delegação, duas espécies de delegação. Existe a delegação típica, que alguns chamam de própria, e existe a delegação atípica, que alguns chamam de imprópria. Delegação típica, delegação atípica. Vamos lá? Vamos começar pela delegação típica. Pessoal, delegação típica é aquela que o presidente da república, então, delegação típica, o presidente faz a lei delegada, então, o presidente faz a lei delegada, e logo na sequência, minha gente, ele já promulga e já publica. Ou seja, o próprio presidente, veja, ele já faz a lei delegada, e logo na sequência, ele já promulga e já publica. Já promulga e já publica. Em outras palavras, o presidente faz tudo, né? Ele, o congresso, basicamente, vai fazer o seguinte, se o congresso quiser, fazer essa delegação típica, pode voltar aqui para nós, o congresso vai dizer, toma Lula, toma que o filho é seu, pode fazer a lei delegada, e mais, você pode fazer aí, já faça a lei delegada, já faça também a promulgação, já publica, já faça tudo, tudo é com você Lula, essa é a delegação típica. Agora, o que é a delegação atípica? Volta aqui para o quadro, vamos lá para o quadro, delegação atípica, agora minha gente, vou dar uma subidinha aqui nela, delegação atípica é um pouquinho diferente, delegação atípica é aquela em que o projeto de lei, o projeto de lei, volta para a apreciação, volta para a apreciação do congresso nacional, projeto de lei, volta para a apreciação do congresso nacional, minha gente, aqui é diferente, aqui volta para o congresso nacional apreciar, é como se o congresso não tivesse muita confiança no presidente, não, né, congresso fala assim, vai presidente Lula, faz a lei delegada, fica à vontade, presidente, pode fazer a lei delegada à vontade, mas, depois manda para a gente apreciar, depois manda para a gente ver se está tudo ok, então, ou seja, na delegação atípica, o projeto de lei volta para o congresso nacional e marque uma observação aí no seu caderno, vou colocar aqui no quadro, a observação é seguinte, anote aí, observação, nessa delegação atípica, o congresso nacional pode, o congresso nacional pode aprovar ou rejeitar a lei delegada, pode aprovar ou rejeitar a lei delegada, vírgula, sem fazer emendas, então, veja que, nesse caso aqui, pessoal, congresso nacional, ele tem aqui uma análise bastante limitada, ou ele aprova, ou ele rejeita, sem a possibilidade de fazer emendas, sem poder fazer emendas, tudo bem, pessoal, ou tudo ou nada, ou aprova ou rejeita, e agora, para terminar a minha gente, o estudo da lei delegada, última coisa para a gente terminar esse estudo, vou colocar aqui embaixo, pode colocar aí no seu caderno também, uma última coisa sobre lei delegada, que é o seguinte, matérias, matérias que não podem, matérias que não podem ser objeto, matérias que não podem ser objeto de delegação, há determinadas coisas, minha gente, que não podem ser objeto de delegação, que não podem ser objeto de lei delegada, e quais são essas matérias, que não podem ser objeto de lei delegada, vamos colocar aí, várias hipóteses previstas lá no artigo 68 da Constituição, vou colocar aqui no quadro, pode marcar aí no seu caderno, primeira hipótese, não pode ser objeto de delegação, aquela matéria que é de competência exclusiva do Congresso Nacional, matéria que é de competência exclusiva do Congresso Nacional, que nós encontramos lá no artigo 49 da Constituição, claro que não, se o assunto é de competência exclusiva do Congresso Nacional, meu Deus, meu Deus, ele não pode delegar, não pode delegar, matéria é de competência exclusiva dele, também não pode, minha gente, ser objeto de delegação, matéria de competência privativa, competência privativa da Câmara ou Senado, matéria de competência privativa da Câmara ou do Senado, ora, se a matéria é uma matéria ali interna da Câmara, interna do Senado, por exemplo, regimento interno, pelo amor de Deus, você não pode delegar para o presidente, fazer o regimento interno do Senado, ou o regimento interno da Câmara, claro que não, portanto, competência exclusiva do Congresso, competência privativa da Câmara ou privativa do Senado, e tem mais, vamos lá para o quadro, também não pode delegar, minha gente, olha só, essa aqui é fácil, e essa aqui é bacana, também não é objeto de delegação, matéria reservada à lei complementar, matéria reservada à lei complementar, ou seja, se a Constituição diz, lei complementar vai falar disso, lei complementar vai falar daquilo, ora, bolas, não pode aí o Congresso delegar para o presidente para fazer uma lei delegada, tem que ser feita uma lei complementar, ok? Portanto, em se tratando aí de matéria reservada à lei complementar, também não é possível delegação, também não é possível delegação em se tratando de matéria orçamentária, matéria orçamentária, então assim, orçamento, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, matéria orçamentária, não pode ser objeto de delegação, está acabando, minha gente, está acabando, também não pode ser objeto de delegação, diz a Constituição Federal, a organização, a organização do judiciário, a organização do judiciário e do Ministério Público, porque como nós vimos aqui, quem organiza o poder judiciário e quem organiza o Ministério Público é o próprio judiciário, é o próprio Ministério Público, exceção feita ao MPU, que como nós vimos, o presidente também pode fazer, mas normalmente, o judiciário e o MP, quem faz são eles mesmos, projeto de lei deles mesmos, portanto não pode ser objeto de delegação, e última coisa, minha gente, também não pode ser objeto de delegação, vem aqui comigo para o quadro, também não pode ser objeto de delegação, eu vou resumir numa só expressão, direitos fundamentais, direitos fundamentais, ou seja, não pode aí delegar para o presidente da República a possibilidade de legislar acerca de direitos fundamentais, então de direitos políticos, cidadania, nacionalidade, também não é possível ser objeto de delegação, tudo bem minha gente? E assim, olha que tranquilo, terminamos o estudo da lei delegada, tudo minha gente, tudo que o concurso pode te perguntar sobre lei delegada, tudo que ele pode te perguntar, nós colocamos aqui no quadro, é só isso que ele pode te perguntar, então primeira coisa que ele pode te perguntar é o conceito de lei delegada, nós vimos aqui, vimos aqui que o Congresso Nacional delega para o presidente, feita essa delegação através de uma resolução, presidente é quem solicita, além disso, o que mais que nós vimos aqui? Vimos, espera só um pouquinho, fui debaixo demais, vimos aqui, que essa delegação aqui, se o presidente, se o presidente fala além do pedido, como nesse meu exemplo, o Congresso Nacional vai sustar, vai suspender essa lei delegada, outra coisa aqui que nós vimos também os dois tipos de delegação, falei para vocês da delegação típica, da delegação atípica, essa última é que volta para o Congresso, e eu disse que o Congresso ou aprova ou rejeita a lei delegada, sem poder fazer emendas, e por fim, falei aqui, minha gente, das matérias que não podem ser objeto de delegação, exatamente, acabamos de estudar aqui, essas referidas matérias, bacana minha gente, tranquilo, vamos lá para mais um tema agora, marque no seu caderno um título gigantesco para esse aqui, é importante demais esse daqui, medidas provisórias, medidas provisórias, ou simplesmente, se você quiser colocar no singular, medida provisória, que nós vamos estudar, está lá no artigo 62 da Constituição Federal, hein, medida provisória, está no artigo 62 da Constituição Federal, e vamos lá, primeiro vamos começar com um rápido conceito, sobre medida provisória, marque aí no seu caderno, um conceitozinho sobre MP, um conceitozinho sobre medida provisória, é o seguinte, medida provisória, é um ato com força de lei, é um ato com força de lei, feito pelo chefe, feito pelo chefe do poder executivo, é um ato com força de lei, feito pelo chefe do poder executivo, vírgula, em casos de relevância, em casos de relevância e urgência, em casos de relevância e urgência, e com prazo determinado, e com prazo determinado, então minha gente, aí está, hein, uma pequena frase inicial, sobre medida provisória, pois tem mais coisas para a gente explicar aqui, então primeira coisa, primeira coisa para a gente interpretar ali, veja só, medida provisória, ela é um ato com força de lei, então como você pode ver, minha gente, medida provisória, ela não é lei, atenção aqui para a primeira frase, primeira observação importante, hein, medida provisória, MP, não é lei, medida provisória não é lei, medida provisória, é um ato com força de lei, pessoal, e o que que isso muda na prática, hein, ser ou não ser uma lei, estou dizendo que medida provisória não é lei, mas tem força de lei, isso aqui, meu gente, tem uma consequência prática sim, o fato de não ser lei, mas apenas um ato com força de lei, isso aqui esbarra, naquele princípio da reserva legal, encontra óbice, no princípio da reserva legal, então vem aqui comigo para o quadro, colocar essa observação aqui, então MP não é lei, então ponto, assim, vírgula, encontra, encontra óbice, encontra óbice, encontra um obstáculo, no princípio, no princípio, da reserva legal, no princípio da reserva legal, por exemplo, por exemplo, crimes, crimes, eu pergunto para vocês, medida provisória, pode criar um crime? O que que diz o artigo primeiro do código penal? O que que diz o artigo primeiro do código penal, e também o artigo quinto, da constituição federal? Que frase que eles usam, uma frase tão importante, tão repetida, eles dizem assim, não é? Não há crime, eles falam, não há crime, sem lei, anterior, não há crime, sem lei anterior, que o defina, veja, não há crime, sem lei, lei anterior, que o defina, e essa lei aqui, minha gente, eu pergunto para vocês, pode ser uma medida provisória? Essa lei aqui, o que que você acha? Não, não, minha gente, essa lei que aqui está, não é medida provisória, não, essa lei aqui, essa lei, é lei no sentido estrito, é lei, no sentido estrito, então não pode ser uma medida provisória, tem que ser uma lei mesmo, esse é o princípio da reserva legal, então veja, primeira coisa, medida provisória, então, minha gente, é um ato com força de lei, não é lei, então ela não pode, por exemplo, criar um novo crime, já que ela esbarra, no princípio da reserva legal, tudo bem? Outra coisa importante, meus amigos, outro elemento importante, nesse conceito, que eu dei aqui para vocês, eu disse que medida provisória, é um ato com força de lei, olha só a segunda parte aqui, feito pelo chefe, do poder executivo, feito pelo chefe, do poder executivo, então, minha gente, quem faz a MP, quem faz a medida provisória, é o chefe do poder executivo, como assim, hein? Chefe do poder executivo, quem é que vai poder fazer, então, a MP? Podemos colocar aqui no quadro, primeira pessoa que pode fazer a medida provisória, claro, 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 é o presidente, presidente da república, pode fazer a medida provisória, aliás, isso está previsto lá no artigo 62, da Constituição Federal, não tem segredo, o presidente pode fazer, agora atenção, atenção para a próxima pergunta, e o governador, será que o governador do Estado pode fazer medida provisória? o que você acha? Será que o governador pode? E a resposta é, pode, governador pode, se estiver, se isso estiver, na Constituição Estadual, então, veja, o governador, ele pode fazer, sim, uma medida provisória, o governador pode, mas se isso estiver, na Constituição Estadual, o presidente, com certeza, o presidente não tem mistério, isso está na Constituição Federal, está no artigo 62, o governador pode, se estiver, na Constituição Estadual, e agora, pasmem, para a próxima pergunta, e o prefeito, será que o prefeito, pode, fazer medida provisória? Pessoal, a resposta é, pode, pode, se estiver, se estiver, na lei orgânica, do município, então, pode, se estiver, na lei orgânica, do município, pode, se estiver, na lei orgânica, do município, então, minha gente, é isso, tá? Quem faz, então, a medida provisória, não é só o presidente, quem faz a medida provisória, é o chefe, do poder executivo, é o chefe, do executivo, pode ser o presidente, pode ser o governador, mas pode ser o prefeito, também, tudo bem? Isso aqui, minha gente, se justifica, graças a um princípio, bem famoso, chamado, princípio, da simetria, constitucional, é o princípio, da simetria, constitucional, já, devemos ter falado, um pouquinho dele, talvez, em aula anterior, hein? princípio, da simetria, constitucional, é aquele, basicamente, que diz o seguinte, olha, as regras, as regras, previstas, as regras, previstas, na constituição, federal, para a união, então, as regras, previstas, na constituição, federal, para a união, ou seja, quando a constituição, fala de alguma coisa, com relação ao presidente, ou com relação, alguma coisa, sobre o congresso, ou seja, alguma coisa, relacionada à união, então, as regras, previstas, na constituição, para a união, podem ser aplicadas, podem ser aplicadas, vírgula, via de regra, via de regra, vírgula, guardadas, guardadas, as devidas proporções, guardadas, as devidas proporções, vírgula, para estados e municípios, para estados e municípios, ou seja, aquilo, olha só como é fácil, aquelas regras, então, previstas, na constituição federal, então, aquelas regras, previstas na constituição, destinadas lá, à união, elas também podem ser aplicadas, pessoal, para estados e municípios, mas, é claro, via de regra, não é sempre que isso acontece, há algumas exceções na jurisprudência, e, claro, guardadas, as devidas proporções, então, por exemplo, em se tratando de medida provisória estadual, qual que é a proporção, quem vai fazer é o governador, em se tratando de município, quem vai fazer é o prefeito, tudo bem até aqui? Tranquilo, não é minha gente? Então, a medida provisória, a gente viu que ela é feita pelo chefe do poder executivo, e voltando para o último detalhezinho do conceito que eu falei para vocês, está aqui em cima, olha só, eu disse que medida provisória, então, é um ato com força de lei, feito pelo chefe do poder executivo, tem mais duas coisas aqui importantes, hein? Segunda coisa aqui que é importante, em casos de relevância e urgência, poxa, isso aqui é importante também, pessoal, em caso de relevância e urgência, o que significa isso? Vamos colocar aqui embaixo, relevância e urgência, então, para ser editada uma medida provisória, tem que ter os dois, relevância, mais urgência, mais urgência, para o presidente editar uma MP, ou para o governador, ou para o prefeito, tem que ter relevância, mais urgência, e a moleza, hein, pessoal? relevância, relevância é sinônimo de importância, relevância é sinônimo de importância, o assunto tem que ser importante, o assunto tem que ser importante, e urgência? Ora, urgência é sinônimo de pressa, a necessidade de se fazer agora, a urgência é a pressa, não dá para esperar, a impossibilidade de espera, então, a medida provisória, ela tem que ter relevância, e urgência, esses requisitos de relevância e urgência, quem vai apreciar? Então, marquem assim, uma frase bem legal, uma observação aqui importante, esses requisitos, de relevância e urgência, esses requisitos de relevância, e urgência, serão apreciados, Esses requisitos de relevância e urgência, serão apreciados, pelo Congresso Nacional, e vírgula, em casos excepcionais, e em casos excepcionais, vírgula, pelo Judiciário, e em casos excepcionais, pelo Judiciário. Então, minha gente, quem aprecia, quem vai verificar, esses requisitos aqui, de relevância e urgência, é o Congresso Nacional, é o Congresso Nacional, que vai dizer, se esses requisitos, estão presentes ou não, e em casos excepcionais, em casos extremos, é o Poder Judiciário, que pode fazer essa análise. Tudo bem? Então, até agora, pessoal, pode voltar aqui para nós? Estamos falando de medida provisória, eu disse para vocês, que medida provisória, é um ato com força de lei, feito pelo chefe do Poder Executivo, em caso de relevância e urgência. Agora, a gente precisa ver, como é que funciona o trâmite, da medida provisória, como é que a medida provisória funciona, qual é o trâmite dela? É feita aqui, vai para onde, vota como, vamos lá para o quadro? Vamos inaugurar uma nova página aqui, Então, vem comigo. Vamos lá, página nova, vamos fazer um desenho aqui, de como é que funciona a medida provisória. Seguinte, então, o presidente, faz aqui, a MP, então, o presidente, editou, a medida provisória, como você sabe, vamos supor aqui, vamos pegar a regra geral, quem fez essa medida provisória, foi, o presidente da república, e você viu, que os requisitos são, relevância, mais urgência. Até aqui, tudo bem, isso nós já vimos. Então, o executivo, faz a medida provisória, em caso de relevância e urgência. Atenção, atenção, para uma pergunta, que eu não disse, hein, minha gente. A pergunta é a seguinte, editada a medida provisória, ela já começa a produzir efeitos, imediatamente? Ou será que ela começa, a produzir efeitos depois? O que você acha? O presidente editou a MP, ela já começa a valer, a partir dali, já começa a produzir efeitos, sim ou não? Sim. Vem aqui comigo para o quadro, vou colocar essa frase, é importante. A frase é a seguinte, editada, olha só a frase, colocar aqui embaixo, editada a medida provisória, editada a medida provisória, ela começa, ela começa a produzir efeitos, ela começa a produzir efeitos, a partir de sua publicação, a partir de sua publicação, ou seja, publicou a medida provisória, minha gente, ela já começa a produzir efeitos, começa a produzir efeitos, imediatamente. Mas atenção, o presidente editou essa medida provisória, ele fez a medida provisória, ele tem que mandar essa medida provisória para alguém. para quem que ele manda essa medida provisória, pessoal? Para quem que o Congresso manda a MP? Ele manda para o Congresso Nacional. Então, o presidente da República editou a medida provisória, manda essa medida provisória para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai votar essa MP. O Congresso Nacional vai votar essa medida provisória. E o que o Congresso pode fazer, hein, com essa MP? Basicamente, o que o Congresso pode fazer? Quais são as opções que o Congresso tem? Vamos colocar aqui no quadro as três opções principais? Primeira opção, minha gente, que o Congresso tem. O Congresso pode aprovar essa medida provisória? Congresso pode aprovar a medida provisória? Congresso pode aprovar, minha gente. E aí eu pergunto para vocês, se o Congresso aprovar essa medida provisória, qual é a consequência disso, hein, minha gente? Se o Congresso aprovar a MP, hein? Olha, fácil, hein? Se o Congresso aprovar a medida provisória, se o Congresso aprovar, a consequência vai ser a conversão em lei. Pode voltar a imagem aqui para mim? Se o Congresso aprovar essa medida provisória, ela será convertida em lei. Será convertida em lei? Alguém poderia perguntar, Flávio, mas, meu Deus do céu, mas ela não era lei? Não, não era lei não, pessoal. Então volte aqui comigo. Então uma medida provisória, se ela for aprovada, ela será convertida em lei. Será convertida em lei. Então aprovou a medida provisória, em outras palavras, ela vira lei. Ela vira lei. Em outras palavras, vira lei. Tudo bem? Em outras palavras, vira lei. Muito bem. Editada a medida provisória, aprovada pelo Congresso Nacional, ela é convertida em lei. Portanto, ela vira lei. Segunda opção, minha gente, que o Congresso tem com relação aqui à medida provisória. A gente viu que se aprovar, ela vira lei. Não era lei, mas ela vira lei. Segunda opção é a seguinte, e se o Congresso rejeitar a medida provisória, isso também pode. É uma segunda opção que o Congresso tem. O Congresso pode rejeitar a medida provisória. Se o Congresso rejeitar a MP, qual será a consequência dessa rejeição, minha gente? Ela perde a eficácia. Se o Congresso rejeitar a medida provisória, ela perde a eficácia. Vamos colocar aqui no quadro? Então, volta aqui para a tela para nós. Então, se o Congresso, veja só, se o Congresso rejeitar a medida provisória, se o Congresso rejeitar a medida provisória, ela perde a eficácia. Ela perde a eficácia. Ela perde a eficácia. Então, olha só, se aprovar, vira lei. Então, vamos grifar aqui, até para a gente não perder aqui o fio da meada. Então, veja só como é simples. Se aprovar a medida provisória, vira lei. Se rejeitar a medida provisória, ela perde a eficácia. E tem uma terceira opção aqui também, meus amigos, que o Congresso gosta de fazer também, infelizmente, no Brasil. O Congresso Nacional pode não votar pode não votar a MP no prazo. O Congresso Nacional pode não votar no prazo. E alguém poderia perguntar, Flávio, mas qual que é o prazo da medida provisória? Não votar a MP no prazo? Qual que é o prazo? Quanto tempo dura uma medida provisória? Opa, vou colocar aqui, colocar aqui no meio, em vermelho, não tem mistério. Medida provisória, ela dura 60 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias. Então, medida provisória, ela dura 60 dias, prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias. Mas cuidado, minha gente. Não significa que a medida provisória dura no máximo 120 dias. Não é isso. Nesse prazo aqui, de 60 mais 60, não se conta, não se conta o recesso. Então, olha só, o prazo da MP é 60 dias, mais 60 dias, e nesse prazo não se conta o recesso, o recesso parlamentar. Você lembra qual que é o recesso parlamentar, não? O recesso parlamentar é aquele que os parlamentares lá estão de férias, lá no mês de janeiro, e também um pedacinho, pedacinho de julho, pedacinho de julho, ou então um pedacinho lá de dezembro, ou seja, janeiro inteiro, pedacinho de julho, pedacinho de dezembro. Então, nesse período aí de recesso, não se conta o prazo da MP. Significa, então, que na prática, a medida provisória, ela pode durar mais do que 120 dias. Pessoal, e se o Congresso não votar a MP naquele prazo, hein? E se o Congresso não votar a MP no prazo, qual será a consequência? Marquei no seu caderno. Se não votar a MP no prazo, ela também perde a eficácia. Ela também perde a eficácia. É aquilo que a doutrina chama de rejeição tácita. Rejeição tácita. Tudo bem, pessoal? Não é fácil isso aqui? Tranquilo, não é? Então, olha só. Presidente da República, recordando aqui, então, hein? Presidente da República fez aí um projeto de lei. Normalmente, quem faz, então, é o presidente. Os requisitos são relevância mais urgência. Editada a medida provisória, ela já começa a produzir efeitos a partir de sua publicação. E aí, o prazo da MP? 60 dias prorrogáveis automaticamente por mais 60 dias, sendo que, nesse prazo, não se conta o recesso. se o Congresso Nacional aprovar a medida provisória, ela vira lei, se o Congresso rejeitar a MP, ela perde a eficácia, e se o Congresso não votar a MP no prazo, ela também perde a eficácia. Rejeição tácita. Foi o que nós falamos aqui. Agora, vale a pena descer um pouquinho e colocar uma observação aqui, uma frase. Marque no seu caderno essa observação que está lá na Constituição Federal. A frase é assim, segundo o artigo, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, vírgula, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, vírgula, se o Congresso Nacional, se o Congresso Nacional não votar, se o Congresso Nacional não votar a MP no prazo de 45 dias, vírgula, se o Congresso Nacional não votar a MP no prazo de 45 dias, vírgula, tranca a pauta. Tranca a pauta. Veja, segundo o artigo 62 da Constituição Federal, se o Congresso não votar a MP no prazo de 45 dias, nos primeiros 45 dias, tranca a pauta. Pessoal, o que significa esse negócio de tranca a pauta? Significa o seguinte, olha, paralisam-se, paralisam-se todas as votações. Paralisam-se todas as votações. É, meus amigos, na prática, é como se aquela medida provisória atrasada entrasse para o primeiro lugar da fila. É como se aquela medida provisória entrasse em primeiro lugar atrasou, não votou em 45 dias, ela tranca a pauta. Vem para o primeiro lugar e o Congresso só vai poder votar aquela medida provisória atrasada. Tudo bem, minha gente? Tranquilo, pode voltar a imagem aqui para nós. Pelo menos isso é o que está na Constituição e se cair em concurso, normalmente é isso que eles podem cobrar. Mais uma coisinha aqui sobre medida provisória. É, seguinte, essa medida provisória ela é votada lá pelo Congresso Nacional? É, como é que funciona? as duas casas votam juntas? Será que é sessão conjunta? Não, não, não. Volte aqui comigo para o quadro. Funciona da seguinte maneira, olha só. Mais uma observação aqui importante. A votação da MP, a votação da MP no Congresso Nacional é feita, a votação da MP no Congresso Nacional é feita de forma bicameral. É feita de forma bicameral. Ou seja, vota primeiro numa casa e depois vota na outra casa. Mas, primeiro em qual casa? Qual que é a ordem da coisa aqui? A ordem é a seguinte, vota primeiro na Câmara e depois no Senado. A ordem é essa. Vota primeiro na Câmara e vota depois no Senado. Tudo bem? Então, a votação da MP lá no Congresso Nacional é feita de forma bicameral e Câmara primeiro e depois Senado. Mais uma pergunta, volte a imagem aqui para mim. Pergunta é a seguinte, e se o Congresso Nacional rejeitar a MP? Você viu que ela perde a eficácia. Pergunta é a seguinte, ela pode ser reeditada? Será que ela pode ser reeditada? O Presidente da República pode reeditar uma medida provisória que foi rejeitada? Vem comigo para o quadro. Está lá no artigo 62 da Constituição também. Vem comigo. Então, a frase é a seguinte, olha, se a... Marque no seu caderno, se o Congresso Nacional rejeitar a MP, se o Congresso Nacional rejeitar a MP, vírgula, ela só pode, ela só pode ser reeditada, ela só pode ser reeditada na próxima sessão, essa frase já está manjada, na próxima sessão legislativa. Então, veja, se o Congresso rejeitar a MP, ela somente vai poder ser apresentada de novo na próxima sessão legislativa. E, como você sabe, sessão legislativa é o ano seguinte, não é? Só no ano que vem. Então, o Presidente poderá editar aquela medida provisória só no ano seguinte. mais uma coisa, minha gente, está acabando aqui medida provisória, hein? Está acabando. Pode voltar a imagem para mim. Eu disse que se o Congresso rejeita a MP, ela perde a eficácia, todos nós entendemos isso. Agora, a pergunta é a seguinte, e os atos, meu Deus, e os atos já produzidos pela medida provisória, porque ela já entra em vigor e já se aplica imediatamente, e os atos já gerados, já produzidos pela medida provisória, como é que funciona isso? Vamos lá para o quadro? Vem comigo aqui mais as últimas frases sobre medida provisória, hein? Últimas frases. Próxima frase é a seguinte, pode anotar aí no seu caderno essa frase aqui, que funciona assim. Rejeitada, rejeitada a MP, vírgula, rejeitada a MP, vírgula, o Congresso Nacional deverá elaborar, rejeitada a MP, o Congresso Nacional deverá elaborar decreto legislativo, Congresso Nacional deverá elaborar decreto legislativo, vírgula, no prazo de 60 dias, vírgula, rejeitada a medida provisória, Congresso Nacional deverá elaborar decreto legislativo, no prazo de 60 dias, para regular, para regular os atos já praticados, para regular os atos já praticados durante a MP. Então, pessoal, a ideia é simples, a ideia é simples. Então, quer dizer, se o Congresso rejeitar a medida provisória, então, tá bom, o Congresso rejeitou a MP, aqui está, o Congresso rejeitou a MP, se o Congresso rejeitar a MP, ele vai ter que fazer um decreto legislativo, decreto legislativo, no prazo de 60 dias, decreto legislativo, no prazo de 60 dias, e esse decreto legislativo vai regular os atos que já foram produzidos, os atos que já foram praticados na constância da medida provisória. Agora, minha gente, uma pergunta que não quer calar. Seguinte, e se o Congresso não fizer esse decreto legislativo em 60 dias, hein? E se o Congresso não fizer esse decreto legislativo em 60 dias? Vem comigo para o quadro, põe ali na tela. Funciona assim, ó. Se o Congresso se o Congresso Nacional não fizer o decreto legislativo, se o Congresso Nacional não fizer o decreto legislativo em 60 dias, em 60 dias, vírgula, a rejeição da MP, a rejeição da MP produzirá apenas, a rejeição da MP produzirá apenas efeitos ex nunc, efeitos ex ex nunc, que que é isso, efeitos ex nunc, a partir dali, ou seja, não produzirá efeitos retroativos, olha que loucura, hein? Então, veja só, se o Congresso Nacional, se ele não fizer esse decreto legislativo no prazo, se não fizer, a rejeição da MP vai produzir apenas efeitos ex nunc, efeitos a partir daquele instante a partir dali. Tudo bem, minha gente? Maravilha. E agora, a última pergunta sobre medida provisória. Última pergunta sobre medida provisória, também é tranquila, que é a seguinte, quais são as matérias que não podem ser editadas por medida provisória, hein? Quais são as matérias que o presidente Lula não pode fazer por MP? Tem várias matérias que não podem ser objeto de MP. Vamos colocar ali no quadro? Então, vem comigo, vamos lá. Matérias que não podem. Último tema sobre medida provisória, hein? Última hipótese aqui, último tema. Então, matérias que não podem matérias que não podem ser editadas matérias que não podem ser editadas por medida provisória. E aí, minha gente? Quais são essas matérias que não podem ser editadas por MP? Quais são essas matérias? Marquei no seu caderno, tem várias para a gente colocar aqui. Primeira matéria que não pode ser editada por MP. Direito penal. Presidente não pode fazer medida provisória sobre direito penal. Nem processo penal. Nem processo civil. Diz a Constituição, hein? Não é possível medida provisória provisória, nem sobre direito penal, nem processo penal, nem processo civil. Não é possível também medida provisória sobre direito de nacionalidade. Não é possível MP sobre nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, ou seja, não pode medida provisória sobre esses temas. Sobre nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. também não pode. Vamos lá, o que mais? Matérias que não podem ser editadas por MP. Tem outras tantas aqui, hein? Não pode o presidente fazer uma medida provisória, meu Deus, sobre matéria exclusiva, matéria que seja de competência exclusiva do Congresso Nacional. Também não pode fazer medida provisória sobre matéria que seja de competência privativa da Câmara ou do Senado. competência privativa da Câmara ou do Senado. Também não pode. Também não pode fazer medida provisória sobre matéria reservada à lei complementar. Claro, se a Constituição diz que lei complementar vai falar daquilo, daquilo outro, não pode fazer uma medida provisória. Nem pode fazer medida provisória sobre a organização, sobre a organização do Judiciário, sobre a organização do Judiciário e Ministério Público. Mas não pode. Está acabando aqui, hein? Não pode fazer medida provisória sobre matéria orçamentária. Tem que seguir o procedimento das leis orçamentares. Então não pode fazer medida provisória. E agora está acabando, minha gente. Agora está acabando duas hipóteses aqui que são bem diferentes, bem interessantes. Não é possível medida provisória sobre a retenção retenção de ativos financeiros. Retenção de ativos financeiros. Retenção de ativos financeiros. Minha gente, o que é retenção de ativos financeiros? O que é retenção de ativos financeiros? Isso aconteceu, minha gente, com o presidente Fernando Collor de Melo, aconteceu com o presidente Collor, não sei se você se lembra disso, mas no caso do presidente Collor, o plano Collor de Melo, o plano Collor de Melo aconteceu exatamente isso. O Collor, ele reteve, por medida provisória, os ativos financeiros, e aí o povo brasileiro não pôde sacar mais do que 50 qualquer coisas lá, na época. Então veja, essa retenção de ativos financeiros não pode mais ser feita por medida provisória. é o medo de um novo plano Collor. E uma última coisa, pessoal, última matéria que não pode ser editada por MP. Vem aqui comigo, vem aqui pro quadro. Também não pode ser editada por medida provisória, pode anotar aí no seu caderno o seguinte, matéria, matéria já aprovada, matéria já aprovada pelo Congresso Nacional, matéria já aprovada pelo Congresso Nacional, e pendente e pendente de sanção ou veto presidencial e pendente de sanção ou veto presidencial. Então veja só, matéria que já foi aprovada pelo Congresso Nacional e que ficou pendente de sanção ou veto presidencial. A ideia é simples. Imagine que o Congresso já aprovou aquele projeto de lei. O Congresso já aprovou. E agora só falta o presidente Lula sancionar ou vetar. Ele olha aquilo e fala, não, não gostei disso não. Vou fazer uma medida provisória sobre isso. Não pode. Isso é um desrespeito brutal ao Congresso Nacional. Ele não pode fazer isso. Outra matéria que ele não pode então editar por medida provisória. Tudo bem, minha gente? Então terminamos também o estudo da medida provisória. Falei para vocês até agora, hein, sobre emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória. Só faltam dois atos normativos para a gente terminar aqui, minha gente. Então vem para o quadro aqui. Vamos terminar essa história de processo legislativo e a participação do presidente. Vamos acabar com esse negócio já. Seguinte, vamos colocar aqui no quadro uma tabelinha. E é bom que a gente já coloca os dois últimos atos que a gente tem para estudar aqui, ó. Os dois últimos atos que nós vamos estudar, os dois últimos atos normativos, são, de um lado da tabela vou colocar o decreto legislativo, o decreto legislativo e do outro lado a resolução. Decreto legislativo e a resolução. Vamos falar aí dos dois, minha gente, do decreto legislativo e da resolução? Começando aqui pelo decreto legislativo. Marque no seu caderno o que que é o decreto legislativo. Seguinte, ó. É o ato, é o ato destinado a disciplinar, é o ato destinado a disciplinar a competência, é o ato destinado a disciplinar a competência exclusiva do Congresso Nacional. Então, é o ato destinado a disciplinar a competência exclusiva do Congresso Nacional. Lembrando que a competência do Congresso Nacional está lá no artigo 49 da Constituição Federal. Essa competência está lá no artigo 49 da Constituição. Exemplos não faltam, hein, minha gente? Exemplos não faltam. Quer ver só dois ou três exemplos de matérias que são feitas pelo Congresso Nacional? Olha só, a ratificação, ou melhor, podemos chamar de referendo, a Constituição fala referendo, o referendar, referendar os tratados internacionais. Referendar os tratados internacionais. Isso está lá no artigo 49, inciso 1 da Constituição Federal. Vamos lá, mais um exemplo que o Congresso vai fazer por decreto legislativo pode autorizar, autorizar a saída do presidente, autorizar a saída do presidente do território brasileiro por mais de 15 dias. Lembra que o Congresso pode fazer isso? Vai fazer por decreto legislativo. Mais um exemplo. Congresso, ele pode autorizar o presidente, autorizar o presidente a decretar a guerra, autorizar o presidente a decretar a guerra. Imagine, meus amigos, que o Brasil entre em guerra com a Argentina, depois da Copa do Mundo. Vamos supor que a Argentina tem um bom desempenho aí na Copa do Mundo, ao contrário do Brasil. E aí, esse é o estopim de uma guerra entre o Brasil e a Argentina. Aliás, meus amigos, essa gravação que você está assistindo, ela está sendo gravada logo após a divulgação da convocação, da escalação da seleção brasileira, não é? Pelo técnico Dunga. Pelo técnico Dunga. E aí, minha gente, olha, eu posso dizer para vocês que é um coro unânime aqui entre todos nós, e eu me incluo nesse coro, o Márcio, que está aqui. Concorda comigo, Márcio? Diga com a câmera. Concorda comigo. Pessoal da técnica também, está todo mundo aqui concordando, meus amigos. Estamos todos inconformados com essa escalação da seleção brasileira. Que é isso, minha gente? Para com isso, para com isso. Que escalação é essa? Cadê os bons jogadores? Parece que escalou para perder, mano. Para com isso. Tem jogador ali, já, 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 com todo respeito ao seu histórico, mas já passou da hora. Jogadores que estão jogando muito mal, bons jogadores que estão em um excelente momento, sequer foram convocados. É brincadeira, brincadeira. Então, olha, estamos todos revoltados aqui, viu, minha gente? Tem gente chorando aqui, inclusive. Tem gente revoltadíssima aqui conosco. Mas, então, está sendo gravada exatamente nesse instante. Imagine que o Brasil entre em guerra, então. Quem é que vai autorizar o presidente a decretar a guerra? Congresso Nacional. Decreto Legislativo. Então, vem comigo. Então, aqui eu falei para vocês, põe aqui na tela, para nós, olha. Decreto Legislativo. Está lá no artigo 49 da Constituição Federal. Esse é o artigo-chave da coisa, hein? 49 da Constituição Federal. Muito bem. E agora, resolução. O que é resolução? Resolução é o ato destinado. Solução é o ato destinado a disciplinar. É o ato destinado a disciplinar. A competência é o ato destinado a disciplinar a competência privativa. Privativa da Câmara dos Deputados. Privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Privativa da Câmara ou privativa do Senado. Que nós encontramos lá no artigo 51 da Constituição Federal. Competência privativa da Câmara. E no artigo 52 da Constituição Federal. Competência privativa do Senado. Então, artigo 51. Competência privativa da Câmara. Artigo 52, que aqui está. Competência privativa do Senado. E aí eu pergunto para vocês. Vamos dar exemplos também? Dei exemplo ali de competência exclusiva do Congresso. Vou dar exemplo agora também. Vamos lá. Um exemplo aqui de competência da Câmara. Um exemplo do 51. O Regimento Interno da Câmara. O Regimento Interno da Câmara dos Deputados é feito através de resolução. Resolução da Câmara dos Deputados. Outro exemplo aqui que você estudou aqui conosco no passado. A autorização. A Câmara também que dá, hein? A autorização para processar o presidente. A autorização para processar o presidente. A Câmara que também dá. Isso também acontece por resolução. Ou então, quer ver um exemplo agora do Senado? Exemplo do Senado? É julgar o presidente. Julgar o presidente no crime de responsabilidade. Julgar o presidente no crime de responsabilidade. Isso também vai se dar por resolução. E assim por diante, meus amigos. Então veja, enquanto o decreto legislativo, veja aí conosco, enquanto o decreto legislativo está aqui no 49 da Constituição, é para regular a matéria de competência exclusiva do Congresso, a resolução regula a competência privativa da Câmara ou a competência privativa do Senado. Tudo bem, minha gente? Beleza? Maravilha? Voltando aqui, então, minha gente, para o próximo tema aqui. Voltando. Deixa eu só apagar os xizinhos para a gente continuar. Tem uma exceção aqui, minha gente, que vale a pena colocar com relação à resolução, que é a seguinte observação. Pode colocar no seu caderno essa observação aqui. Olha, isso aqui é uma pegadinha, hein, pessoal? Pegadinha com relação à resolução. Pode colocar no seu caderno que é o seguinte, ó. Existe, existe resolução, existe resolução feita pelo Congresso Nacional. Existe resolução feita pelo Congresso Nacional. Está prevista lá no artigo 68, parágrafo 2º da Constituição. Você lembra dela? Pessoal, é aquela resolução que é feita na lei delegada. Na lei delegada. Lembra daquela nossa história que estudamos hoje aqui sobre lei delegada? Não é fácil? Eu disse que o Congresso Nacional, lembra? Delega para o presidente, através de uma resolução, a possibilidade de fazer uma lei delegada. Pois bem, então aqui está, minha gente. Aqui está. Então tem essa hipótese aí, veja aqui no quadro, tem essa hipótese de resolução feita pelo Congresso Nacional. Bacana, pessoal? Até agora, tranquilo? Agora, vamos descer realmente aqui no quadro? Vamos descer? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar para vocês umas outras diferenças entre decreto legislativo e resolução. Pode ser? Algumas diferenças e algumas semelhanças, hein? Entre decreto legislativo e resolução. Então vamos colocar aqui, vamos continuar a nossa tabelinha. Seguinte, pessoal. Uma semelhança que há importante entre decreto legislativo e resolução. Não há, não há sanção ou veto presidencial. Não há sanção ou veto presidencial. E olha, minha gente, isso vale tanto para o decreto legislativo, como vale também para a resolução. Olha só, idem. Então não há sanção ou veto presidencial. Não tem sanção nem veto presidencial. Outra coisa importante aqui, minha gente, sobre a resolução e o decreto legislativo. O quórum de aprovação. Qual será o quórum de aprovação aqui, ó? Tanto do decreto legislativo quanto da resolução, qual será o quórum de aprovação? Olha, uma dica. A Constituição não diz expressamente. E se ela não diz expressamente, o quórum é de maioria simples. Quórum de maioria simples, tanto no decreto legislativo como na resolução. Então, maioria simples é o quórum de aprovação do decreto legislativo e da resolução. Uma última coisa. Quem é que promulga o decreto legislativo? Resposta, é o presidente do Senado Federal. Quem promulga, então, minha gente, o decreto legislativo? É o presidente do Senado Federal. Decreto legislativo é o presidente do Senado. E quem é que promulga a resolução? É o presidente da casa respectiva. Ou seja, se for uma resolução da Câmara dos Deputados, vai ser, claro, uma resolução da Câmara dos Deputados. Se for, quem vai promulgar é o presidente da Câmara. Se for uma resolução do Senado Federal, quem vai promulgar é o presidente do Senado Federal. E assim, minha gente, terminamos aí o estudo do poder legislativo. Falamos até muita coisa, ou seja, exatamente para você estar preparado para qualquer coisa que vier na sua frente aí no seu concurso sobre poder legislativo. Então, a gente falou bastante sobre poder executivo. Acabamos de falar sobre poder legislativo e aí eu esgotei o estudo aí do processo legislativo. Falei de emenda constitucional, lei complementar, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo, resolução. Claro, com enfoque voltado para o concurso público. E agora, minha gente, eu tenho aí uns 20 minutinhos para terminar, aproximadamente uns 20 minutinhos para terminar a nossa aula. Deixa eu aproveitar esses 20 minutinhos com vocês e falar algumas rápidas coisinhas sobre o poder judiciário. Ele não apareceu no último edital. Não apareceu no último edital de agente escrivão da Polícia Federal e por isso eu só vou falar uns 20 minutinhos dele só para a gente saber como é que funciona no Brasil. Vamos lá? Então, vem aqui comigo. Vamos colocar aqui na tela, então, agora, nesse instante, algumas informações, não muitas, mas algumas informações sobre o poder judiciário. O poder judiciário. Poder judiciário, minha gente, ele está previsto lá na Constituição Federal? Poder judiciário está previsto na Constituição? A partir do artigo 92. Então, o poder judiciário está previsto na Constituição brasileira desde o artigo 92 da Constituição Federal. E, basicamente, o que a Constituição fala, hein? Sobre o poder judiciário, o que é o mínimo necessário que a gente tem que saber sobre o poder judiciário? Seguinte, vamos primeiro, rapidamente, colocar a estrutura do poder judiciário aqui. Seguinte, ó. Nós temos o órgão máximo do poder judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, certo? Esse é o órgão máximo do judiciário brasileiro, é o Supremo Tribunal Federal, é o STF. Foi demais ali, filho. Então, é o STF. Esse é que vazou aqui, olha lá. Então, se eu não fechar direitinho, quadradinho, ele vaza. Vamos ver se agora vai dar certo. Então, agora deu. É o STF. Então, quem é o órgão de cúpulo, o órgão máximo é o STF. Esse STF, Supremo Tribunal Federal, falando umas rápidas palavrinhas dele. O STF, ele é composto de 11 ministros. São, no total, 11 ministros. Esses ministros aqui são escolhidos pelo presidente. Os ministros são escolhidos pelo presidente. mas com uma aprovação, precisam de uma aprovação da maioria absoluta, aprovação da maioria absoluta do Senado. Aprovação da maioria absoluta do Senado. Então, veja. O STF é composto de 11 ministros, escolhidos pelo presidente, mas dependem de aprovação da maioria absoluta do Senado. Outra coisa aqui sobre o STF. Os requisitos. Quais são os requisitos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Você saberia me dizer quais são os requisitos? Colocar aqui em cima, ó. Tem que ter mais de 35 anos e menos de 65 anos. Tem que ter mais de 35, menos de 65. Tem que ser brasileiro nato, tem que ser brasileiro nato, não pode ser brasileiro naturalizado. Tem que ter notável saber jurídico, tem que ter notável saber jurídico. E, por fim, tem que ter reputação ilibada. Reputação ilibada. Esses são os requisitos para ser ministro do STF. Tudo bem? Tranquilo, né, pessoal? Então, os requisitos para ser ministro do Supremo estão lá no artigo 102 da Constituição Federal. Artigo 102 da Constituição Federal e, basicamente, são esses. 101, né? Da Constituição Federal. E os requisitos são esses que eu coloquei aqui. Não ficou muito bom? Então, deixa eu voltar aqui. Então, olha só. Os requisitos são esses previstos no artigo 101 da Constituição. Bacana? Agora, descendo aqui, ó. Descendo abaixo do STF. O que nós temos abaixo do STF? Meu Deus, temos vários tribunais superiores, hein? Vários tribunais superiores. Nós temos aqui o STJ. Então, olha, esse é um tribunal superior importante. Vou colocar primeiro todos os tribunais superiores. Combinado? Temos aqui o STJ, o importante tribunal superior. Depois eu vou dizer abaixo dele quem que nós temos. Então, aqui, o STJ. Outro tribunal superior que nós temos aqui, ó. Vou colocar aqui. Temos lá na Justiça do Trabalho, né? Temos o TST. Temos o TST. TST. O Tribunal Superior do Trabalho. Outro tribunal superior que nós temos aqui, ó. Então, já foi STJ, TST. Tem aí, minha gente, o TSE. O Tribunal Superior Eleitoral. Temos o TSE. Está faltando quem é, ó. Já foi STJ, TST, TSE. Está faltando um aqui, ó. Um tribunal superior que é o STM. Pode marcar aí no seu caderno. O STM, que é o Superior Tribunal Militar. Tudo bem? Então, olha só, minha gente, esses são os nossos chamados tribunais superiores. Vou colocar aqui em vermelhinho, olha. Esses que estão aqui são os chamados tribunais superiores, além do STF, claro. Que também é tribunal superior. Então, sempre quando a gente fala tribunais superiores, são esses daqui. O STF e esses daqui. Então, nós temos aí vários, né? Temos o STJ. Temos o STJ. Não, 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 não. Não está dando certo mais isso aqui, não. Vou parar de brincar aqui. STJ, TST, TSE e STM. Aqui embaixo do STJ. Aqui embaixo do STJ. O que nós temos? Olha, minha gente, aqui embaixo do STJ, nós temos tanto a Justiça Estadual quanto a Justiça Federal. Temos as duas. Justiça Estadual e Justiça Federal estão aqui embaixo. Então, olha, Justiça Estadual. Temos o TJ, o Tribunal de Justiça. E aqui embaixo temos o Juiz Estadual. Temos o Juiz Estadual. Portanto, essa é a Justiça Estadual aqui abaixo do STJ. E também temos a Justiça Federal. O TRF, o Tribunal Regional Federal. E temos aqui o Juiz Federal. O Juiz Federal. Então, veja que tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual estão aqui abaixo do STJ. Tudo bem? Aqui com relação ao TST, abaixo do TST, quem nós temos? Temos o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, e temos o Juiz do Trabalho. Então, temos o TRT e abaixo dele temos o Juiz do Trabalho. O Juiz do Trabalho. Aqui agora com relação à Justiça Eleitoral. Como é que é? Abaixo do TSE, nós temos o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral. E aqui abaixo, claro, temos o Juiz Eleitoral. Temos o Juiz Eleitoral. E agora para terminar aqui, o STM, o Superior Tribunal Militar. Aqui nós não temos tribunal aqui no meio do caminho, hein? Temos aqui embaixo as chamadas Juntas Militares. Veja que o recurso vai direto, então, dessas Juntas Militares para o STM. O que acontece em alguns estados, mas não é todos, é a possibilidade de, em alguns estados, a criação do Tribunal de Justiça Militar para julgar os militares estaduais. Isso acontece em alguns estados. A criação, então, de um Tribunal de Justiça Militar para julgar os militares daqueles estados, os militares estaduais, que são os PMs e os bombeiros. Em alguns estados tem, em que o efetivo da Polícia Militar e dos bombeiros é bastante interessante, é bem grande. Se eu não me engano, superior a 200 mil integrantes, segundo a Constituição. Ok? Então, volte aqui comigo para o quadro. Falamos, então, minha gente, aqui de uma rápida estrutura. Veja aqui. Uma estrutura do Poder Judiciário, o STF lá em cima, e aqui embaixo os tribunais superiores e demais tribunais e juízes. Mas, espera aí, tem umas coisinhas interessantes ainda a mencionar com relação aqui ao Poder Judiciário. Pode voltar a imagem aqui para mim. Uma coisa interessante é o seguinte, e o CNJ? Já ouviu falar disso? CNJ? O que é isso? O que é o CNJ? O CNJ? Os juízes não gostam muito disso não, hein? Mas pode voltar aqui para mim. Também ele faz parte, minha gente, vamos lá para o quadro. Também ele faz parte do Poder Judiciário. Vou colocar aqui, ó. O CNJ. CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Isso aqui está lá no artigo 103B da Constituição Federal, hein? 103B da Constituição Federal. CNJ está lá. Primeira coisa, pessoal, o CNJ, ele foi criado, ele foi criado pela reforma do Poder Judiciário. Ele foi criado pela reforma do Judiciário, que é mais conhecida como a Emenda Constitucional 45 de 2004. Então foi criado pela reforma do Poder Judiciário. Então foi criado pela reforma do Poder Judiciário. Atenção, hein? Ele já foi declarado, já foi declarado constitucional. Já foi declarado constitucional pelo STF. Ele já foi declarado constitucional pelo STF. Isso porque, minha gente, já foi ajuizado o Madin contra ele. Uma ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pela AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. A AMB ajuizou o Madin contra o CNJ. E aí o Supremo disse que não, disse que o CNJ é constitucional. Isso graças ao seguinte argumento. Vem comigo aqui para o quadro. Vem comigo. O argumento é o seguinte, olha. O CNJ é um órgão, o CNJ é um órgão do Poder Judiciário. O CNJ, minha gente, ele não está fora do Poder Judiciário. Ele é um órgão do Poder Judiciário. Você encontra isso no artigo 92, inciso 1A da Constituição Federal. Quando o artigo 92 da Constituição diz quem são os órgãos do Poder Judiciário, quem faz parte do Judiciário, a Constituição diz assim, no artigo 92. Pode voltar aqui para mim. São órgãos do Poder Judiciário, 1, Supremo Tribunal Federal, 1A, o Conselho Nacional de Justiça. Então, ou seja, o CNJ, ele faz parte do Poder Judiciário. O que deixou os juízes aí bastante chateados mesmo foi o seguinte, vem aqui para você ver quase, basicamente, qual que é a composição do CNJ, hein? Qual é a composição do CNJ? Composição do CNJ. Seguinte, o CNJ, ele tem 15 integrantes. CNJ tem 15 integrantes. Desses 15 integrantes, vou falar então um pouquinho sobre a composição do CNJ. São 15 integrantes. O presidente do CNJ, o presidente do CNJ é obrigatoriamente o presidente do STF. Então, o presidente do CNJ é necessariamente o presidente do STF. Necessariamente. E desses 15 integrantes do total, funciona da seguinte maneira, olha, nove integrantes, nove, realmente são do Poder Judiciário. Nove são do Poder Judiciário. Tem aí o ministro presidente do STJ, tem do STF, tem do STJ, ou seja, tem nove membros do Poder Judiciário no total. Mas seis, seis integrantes são de fora do Poder Judiciário, minha gente. Seis são de fora do Poder Judiciário. E quem são esses seis, hein? Quem são esses seis que são de fora do Poder Judiciário? Olha, dois do Ministério Público, dois advogados, dois advogados e dois cidadãos. Dois cidadãos. Um escolhido pela Câmara, outro escolhido pelo Senado. Então, veja, olha como é fácil. São 15 integrantes no total, né? Desses 15 integrantes, nove são do Poder Judiciário. Mas o problema é que seis desses integrantes, seis desses componentes, não são do Poder Judiciário. E é por isso que teve muita gente que achou que isso aqui era inconstitucional. Mas não é não, hein, minha gente? O CNJ, ele exerce aí um controle interno do Poder Judiciário. Ele elabora resoluções, verificando o andamento dos processos em todos os tribunais. Ele verifica a situação carcerária no Brasil. O CNJ, ele tem inúmeras atribuições previstas lá no artigo 103B da Constituição Federal. Tudo bem? Então, minha gente, olha só. Falei aí, basicamente, ampassant, sobre a estrutura do Poder Judiciário no Brasil. E aí, incluindo o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Nós não vamos falar aí sobre cada um desses tribunais, sobre a competência deles, sobre as garantias dos juízes, nada disso. Porque não faz parte do edital, pelo menos não fez parte do último edital. E por isso nós não vamos falar mais do que isso. Mas atenção, hein. Partir da aula que vem é certeza absoluta que tudo, tudo vai cair no edital de vocês. Vamos falar de algumas regras sobre a administração pública. Vamos falar sobre a defesa do Estado e as instituições democráticas. Vamos falar sobre a ordem social, temas que com certeza vão cair na sua prova. Tudo bem? Então temos mais um encontro marcado, minha gente. Até a aula que vem, quando eu vou falar sobre esses temas novos aí e importantíssimos. Um abraço para todos vocês, hein. Até lá. Tchau, tchau.